Olá gente, o nosso sábado hoje é de muita notícia boa. Logo mais às 20 horas estaremos na Extrema entregando uma ambulância zero quilômetro. E acabamos de receber o nosso micro-ônibus aqui também zero quilômetro. Em parceria com o nosso deputado Tadeu Alencar, eu já quero deixar o nosso agradecimento. Esse micro-ônibus irá ajudar os pacientes que fazem o tratamento fora do domicílio. Então, fico muito feliz com mais essa conquista que nós estamos proporcionando a toda a população do Euricurim. Um forte abraço a todos, bom sábado, trabalho e amor.